Você já comprou uma caixa de bombom e ao abrir essa caixa você percebeu que tinha um bombom que não estava no tamanho normal? Que ao você abrir o bombom, você percebeu que ele também estava com aspecto duvidoso? Se isso já aconteceu com você, acompanhe esse vídeo porque eu vou te contar como eu consegui ganhar uma caixa de bombom novinha e de graça da marca Garoto. Então calma, se isso já aconteceu com você, vem para esse vídeo porque está muito legal. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar um like porque isso me ajuda bastante. Já se inscreve aqui nesse canal e também vão lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora para o vídeo. Gente, como eu disse no início desse vídeo, comprei essa caixa de bombom aqui, super famosa da Garota. Tenho certeza que se você mora no Brasil, você já comeu algum desses bombonzinhos porque essa marca, sinceramente, é muito famosa aqui no Brasil. Bora lá. Comprei, gente, essa caixa de bombom e quando eu abri, eu percebi que esse bombom aqui, ó, esse bombom específico, o Serenata de Amor, estava com uma embalagem diferente do que de costume. Eu fiz fotos, fiz vídeos para vocês verem, então enquanto eu explico, eu vou deixar aparecendo aqui essas imagens, tá bom? Quando esse bombom chegou, gente, ele veio assim, ó, ele estava todo amassado, no tamanho diferente. Eu tirei uma foto de um bombom que é bem parecido com esse e coloquei ele do lado para vocês verem como ele realmente veio diferente. E quando eu abri, gente, ele estava com um aspecto muito esquisito, ó. Eu comi todos os outros bombons que vieram, que não estavam nada estranhos, mas esse, ó, eu não comi. Ele veio todo quebrado aqui no meio, parece que estava todo seco, sabe? Eu fiquei com muito medo de comer esse bombom, né, gente? Devido a tudo que aconteceu nesses últimos anos, que eu nem preciso falar para vocês, eu fiquei muito cismada e eu não comi o bombom. E aí eu lembrei, gente, de uma coisa. Quando eu era pequena, uma amiga minha me contou que a tia dela comprou uma caixa de bombom e quando ela abriu, todos os bombons estavam mofados. Aí ela foi lá e ligou, gente, para a empresa que faz os bombons. Eu não sei se era garoto, eu não sei se era lacta ou Nestlé. Enfim, ela ligou, gente, para a marca reclamando que os bombons estavam todos mofados. E a minha amiga me contou que a marca mandou outra caixa novinha para a casa dela. Quando eu percebi que o bombom estava meio duvidoso na minha caixinha, eu logo, gente, pensei, vou mandar um e-mail para a marca. Se vocês pegarem a caixinha de bombom de vocês, vocês vão ver que aqui na lateral tem várias informações, tem e-mail, tem contato, tem Instagram, tem Twitter, tem até, gente, ó, Facebook da marca. E aí eu pensei, vou entrar em contato com a marca. Fui lá, gente, e peguei o e-mail que está informado aqui, ó, e mandei o seguinte e-mail. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês tudo que eu escrevi no e-mail e eu também mandei foto. Eu tirei foto do bombom amassado, abri a caixa, mostrei que apenas ele estava defeituoso, escrevi tudo bonitinho e perguntei se eu poderia consumir o bombom, gente. Eu pensei, ah, eles nunca vão me responder, né? Passou-se três horas e aí eles foram e me responderam. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês também o e-mail. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles me agradeceram, gente, por relatar o problema. Eles falaram que é muito importante quando a gente relata, porque ajuda eles a ver se os produtos realmente estão sendo entregues com qualidade, gente. Eu fiquei muito feliz quando eles me responderam. Falei, ó, um sinal bom, eles já me responderam. Aí, gente, eles foram e nesse mesmo e-mail me pediram várias informações. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. Pediram, gente, para me enviar foto da caixa. Para me enviar validade, o lote, quando foi produzido. Me pediram meus documentos, foto da minha identidade, frente e verso. Pediram muitas coisas. Aí, eu fui lá e mandei tudo o que eles me pediram, gente. Tudo mesmo. Tirei foto da caixa, foto dos meus documentos, meu CPF. Tudo o que eles pediram, eu mandei. Se passou um dia e eles mandaram um e-mail falando que eu ainda não tinha enviado os documentos que eles tinham solicitado. Eu fui lá e mandei de novo tudo o que eu tinha enviado. E mandei uma mensagem, gente, falando assim. Já entreguei tudo o que vocês me pediram. Gente, pasmem. Passou mais um dia. A garota foi lá e me mandou uma nova mensagem. Me agradecendo novamente por ter entrado em contato com eles. E falaram para mim que no prazo de 10 dias ia chegar uma nova caixa de bombom na minha casa. Tipo assim, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei com um pouco de dúvida. Achei que eles tinham mandado aquele e-mail para mim só para, tipo assim, abafar o assunto e nada seria feito. Passou, gente, 3 dias e simplesmente bateram no portão da minha casa e era o correio. Veio tudo bonitinho, aquele uniforme azul, amarelinho. Bateram no portão. Quando eu abri, eu pensei, meu Deus, será que é a caixa de bombom? E aí, gente, olha o que chegou na minha casa. A caixinha chegou, gente. Quando a moça me entregou, eu fiquei muito animada porque já parece que é um formato de uma caixa de bombom. Tem uma nota fiscal, gente. Eu nem tirei, eu vou tirar para mostrar para vocês. Eu também não abri a caixa de bombom ainda. Vamos ver se novamente veio algum bombom defeituoso. Mas veio essa nota fiscal, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Nesse papelzinho está falando assim que é uma declaração de conteúdo. Aí é que eles me mandaram o meu endereço. Eu não vou virar para vocês porque tem meu CEP, tem meu CPF. Mas aqui está escrito remetente. Nome Nestlé. Eu não sabia, gente, mas é garoto. Pelo jeito, é da Nestlé. Mas está escrito Nestlé Brasil Lida. Endereço Rua Doutor Rubens Gomes Bueno. Eu acho que é o endereço da empresa deles, né? Veio de São Paulo. Tem o CEP, CPF, CNPJ, tudo. E do lado está escrito destinatário. Nome Monique Rodrigues, eu. E aqui mandaram também o meu endereço, a cidade que eu moro, gente, tudo. Aí aqui está falando embaixo, identificação dos bens. Aí está conteúdo, bombom sortidos. Quantidade 1 e valor, gente. Eu vou mostrar para vocês o valor. Vou dobrar aqui para vocês não verem o meu endereço e meus dados. Mas olha, gente. Vocês estão vendo? Valor 0, 0, 0. De graça. Não paguei nada por isso. Mas agora, bora abrir a caixa de bombom, porque eu realmente não abri. Eu deixei para abrir juntamente com vocês, ó. Veio outra caixa de bombom. Veio toda a gente envolta por plástico folha, ó. Muito bom para não quebrar os bombonzinhos, né? E aí veio, gente, uma caixa igualzinha a que eu comprei. Essa foi a caixa que eu comprei. E essa daqui foi a caixa que eles me ganharam. Mas bora. Eu vou abrir aqui, ó. Como vocês podem ver, está lacrada. Eu realmente queria abrir nesse vídeo, gente. Para me ver o estado da caixinha, ó. Veio com plástico. Muito cheio de bombom. E bora, ó. Vocês conseguem ver, tá vendo? Está lacrada. Eu vou tirar aqui com vocês, ó. E bora ver se veio, gente, o bombom defeituoso. No caso, o bombom que veio com defeito na minha caixa era o serenata de amor. E eu já percebo, gente, ó. Mudaram a embalagem. Vocês estão vendo? Antes, ó. O bombom que veio com defeito foi esse daqui, nessa embalagem. E na nova caixa que me mandaram, ó. Embalagem nova. Top demais. Ó. Vocês estão vendo? Pelo que eu vim aqui, gente. Não veio novamente nenhum bombom no aspecto daquele, sabe? O modelo dele era assim, ó. Está vendo? E agora mudaram e ficou assim. Então, podemos ver que realmente me mandaram uma caixa de bombom, gente. Com bombons em perfeito estado. Não estão deformados igual o outro estava. E, gente, eu fiquei muito, muito surpresa. Sério. Quando a minha amiga me contou isso, eu achei que era brincadeira. Mas não. Se você comprar uma caixa de bombom, gente. Não precisa ser caixa de bombom. Você comprar qualquer produto que seja da Garoto, ou da Lacta, ou da Nestlé. E esse produto vim com defeito, gente. Tira a foto. Entra em contato no site, ó. Que eles deixam aqui, ó. Eles deixam todas as informações aqui. Você pode até ligar. Entra em contato com a marca, gente. Manda a foto. Porque vocês vão ganhar na casa suas uma nova embalagem do produto que veio danificado. Alerta, espertinhos. Não façam isso se a caixa de bombom ou o produto que vocês compraram não estiver estragado ou mofado. Por favor, gente. Não vamos querer lucrar em cima das pessoas. Apenas se o produto estiver estragado. Então, gente, isso é uma dica de ouro. Comprou alguma coisa que está meio mofado, está meio... Não joga fora. Não sai reclamando da marca. Entre em contato. Porque, além deles atenderem vocês super bem, gente. A Garoto me atendeu super bem. Super me agradeceu por eu ter informado. Falou assim que isso é muito importante para eles. Quando a gente relata alguma falha. Eu fiquei muito feliz, sério. Eu me senti muito, como eu posso dizer, muito cuidada por eles. Então, gente, relatem, sabe? Não fica falando mal da marca. Entre em contato. Relata. Porque isso para eles é muito importante. E, além disso, você vai ganhar, gente, outra embalagem novinha na sua casa. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje contando para vocês, gente. Como eu ganhei uma caixa de bombom novinha da Garoto de graça na minha casa. Eu espero que eu tenha ajudado você que já comprou algum produto. Ou que futuramente vai comprar e vai perceber que ele está, assim, com aparência duvidosa. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a conseguir resolver esse problema, tá bom? Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou dessa história, gente. Totalmente verídica. Porque eu quero muito saber. E me conta também se alguma vez você já comprou uma caixa de bombom. Que veio com bombom, assim, meio duvidoso, tá bom? Eu vou amar ler o relato de vocês. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Adiós!